Música Olá amores! Quanto tempo eu não venho fazer receitinha pra vocês né? Estamos em clima natalino e eu trouxe uma receita maravilhosa pra vocês Hoje eu trouxe manjar com calda de morango Gente, eu amo morango Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer Que foi no ano passado, ensinando a fazer com calda de ameixa Então eu vou deixar aqui linkado no box de informações pra vocês Pra vocês também assistirem o outro Tem pouca diferença de um pro outro Mas o segredo todo são os toquezinhos que eu dei nesse daqui Tem um toquezinho especial nesse daqui E também a calda de morango né gente? Que é tudo de bom Eu espero que vocês gostem É uma receita fácil, saborosíssima, muito boa Eu também tenho ensinando a fazer essa calda Num vídeo que bombou o meu canal Que foi um pudim de iogurte com calda de morango Que eu também vou deixar linkado aqui no box de informações Então eu resolvi misturar Por que não fazer uma receita tão diferente pra vocês? Espero que vocês gostem Antes de vocês assistirem o vídeo já vou pedindo Se inscrevam aqui no canal pra ajudar no crescimento do canal E sejam meus amigos Façam parte da minha família Vem pro meu canal E peço também pra vocês já deixarem aquele super like Pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo Tá? Então avalia o vídeo deixando aquele super joinha pra mim Compartilha esse vídeo aí com todo mundo Pra chegar, pra bater o recorde de visualizações O mais rápido possível, tá? Pro meu canal crescer bastante, bastante, bastante Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Agora deixa de blá 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 E vamos pra receita Para fazer o nosso manjar Vamos precisar 50 gramas de coco ralado Esse daqui já é úmido e adoçado 5 colheres de sopa de amido de milho 395 gramas de leite condensado Vamos usar essência de baunilha Leite Esse leite aqui é duas vezes a medida do leite condensado Então vai ser uma lata de leite condensado E duas vezes a medida do leite 200 ml de leite de coco Esse leite de coco aqui, ele tava na garrafa de 500 ml Que aqui em casa a gente compra grandão pra dar pra fazer outras coisas Então eu separei aqui 200 ml certinho pra usar na receita Para calda, vamos usar açúcar Uma xícara de açúcar Água Água que eu coloquei a gosto Não quer dizer que eu vá usar isso tudo Mas aqui tem 200 ml de água Vocês podem colocar mais ou menos Mas tem 200 ml aqui de água pra quem quiser saber Só que eu não vou usar isso tudo aqui não Aqui eu estou usando duas caixas de morango Eu deixei alguns morangos aqui inteiros Que vai ser pra decorar a sobremesa Vou usar o suco de um limão Pra tirar o açúcar Pra tirar o melado que vai ficar na sobremesa Então vou usar o limão O suco dele Suco só espremer só, gente Não é doça não É só espremer normal Pra tirar o melado que vai ficar Dessa calda aqui Pra não ficar tão enjoativo, tão doce Vamos usar uma espátula E uma forma E uma leiteirinha também Que eu vou levar ao fogo Não indico vocês usarem colher normal nas panelas Porque na panela tem uma substância Que a gente não pode ficar arranhando Que faz mal pra saúde Então indico usar alguma espátula de silicone Então, bora pro preparo Vamos começar colocando o leite de coco 200 ml Uma dica O leite condensado antes de vocês usarem Tirem o rótulo e lavem Porque vem de mercado e passa bicho e tal E nós não queremos pegar nenhuma doença O leite condensado Aqui, a lata do leite condensado vazia Vamos medir o leite Uma E outra medida De leite Então, foram um leite condensado E duas vezes a medida do leite Cinco colheres de sopa De maisena Vamos usar essência de baunilha Vou usar cinco gotas E vamos bater Bata aproximadamente três minutos De três a cinco minutos Agora vamos com a nossa mistura ao fogo Coloquei fogo médio E vamos mexer Até virar tipo um mingau bem grosso Lembra do nosso coco ralado? Agora ele vai entrar aqui também Não vou colocar todo Eu tenho um outro vídeo Ensinando a fazer manjar também Esse aqui é quase igual A diferença é porque Esse aqui tem baunilha A essência de baunilha E esse aqui tem a calda de morango E o outro tem a calda de ameixa Eu vou deixar o link aqui pra vocês No box de informações E o outro tem uma colher menos de maisena Porque a forma que eu estou usando No outro vídeo é menor Agora eu vou acelerar o vídeo E quando eu tiver na consistência pronta Com a consistência certa Aí eu vou mostrar pra vocês Ok And And E E E E E E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o importante de vocês sempre estarem mexendo é porque ele não empelota. Se vocês pararem de mexer, vai empelotar, com certeza. E ainda vai queimar e grudar o fundo. Ó, então, já estamos no ponto. Ele já tá abrindo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Quando ele começa a soltar lá no fundo. Agora eu vou desligar e vamos botar na forma. Uma dica, eu não unto a minha forma com nada. Simplesmente eu passo água gelada, o excesso dela. E, como não poderia deixar de faltar isso aqui no fundo, coco ralado. Agora eu vou limpar as bordas e vou deixar esfriando em cima da bancada. E quando eu tiver bem frio, eu vou levar à geladeira mais ou menos por umas duas horas. Agora na panelinha, vamos levar o açúcar e vou deixar caramelizar. Lembrando que aqui tem uma xícara de chá de açúcar. Que é esse modelinho aqui, ó. Agora eu vou colocar a água. Não vou colocar o pote todo. Coloquei a metade só do pote de água. Vou colocar os morangos. E vou colocar o limão. Não vou colocar o limão todo. Vou espremer a metade só dele. E agora é só deixar cozinhar que vai virar uma espécie de geleia. Se vocês quiserem acrescentar mais açúcar, fica a gosto de vocês. Eu não quero muito enjoativo, muito melado não. O manjar já é doce. E aí a calda também, senão vai ficar uma sobremesa muito enjoativa. Então fica a gosto de vocês. Se vocês provarem, pega uma colher, coloca uma colher aqui e espera esfriar e vocês provem. Se tiver meio amarguinha, aí vocês coloquem mais açúcar. Pra mim, tá na medida certa. Agora eu só vou esperar derreter esse açúcar que tá aqui na minha colher. Vou deixar a panela cozinhando, os moranguinhos cozinhando, até virar uma geleinha. Esperem os torrões de açúcar derreterem todinho. Pronto, derreteu. Agora eu vou deixar cozinhando. Quando eu tiver no ponto certo, eu volto aqui e mostro pra vocês qual é o ponto certo. Pronto, gente. Ficou aqui cozinhando aproximadamente uns 10 minutinhos aqui no fogo médio. Eu deixei em fogo médio. E aí, ó, ele começou a derreter. Ele tá todo esmigalhadinho, né? Picadinho. Ah, outra coisa. Eu experimentei a calda. O açúcar está bem meladinho. Mesmo com o limão. Então, indico pra vocês. Não sei se vocês forem fazer uma receita bem grande. Aí vocês podem colocar mais açúcar. Mas se for fazer do tamanho que eu tô ensinando, a minha forma que eu estou usando é uma forma média. É uma forma de micro-ondas. E ela é média. Então, se vocês forem fazer com uma forma maior ainda, aí vocês acrescentem mais açúcar. Mas tirando isso, deixem na quantidade que tá mesmo, senão vai ficar muito enjoativo. Ó, então o ponto é esse. Ó. Levantou fervura, tá vendo? Ele começa a criar uma espuminha. Ó. 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 Viu, esse é o ponto. Quando deixou cozinhar, ficou 10 minutinhos no fogo. Quando começou a criar essas espuminhas aqui em cima, já estamos no ponto já. Ó. Tá vendo? Ó. Então, agora, desliguei o fogo. Vou deixar esfriar um pouco. Quando tiver frio, aí sim eu coloco no manjar. O meu manjar agora vai pra geladeira. E assim que ele tiver geladinho, eu desenformo e mostro pra vocês. Pronto. Agora vamos desenformar. Eu já passo até mais de duas horas na geladeira. Esqueci lá. Não coloquem no frise. Coloque na parte de baixo, na grade da geladeira. Se vocês quiserem aumentar a receita de vocês pra ficar mais alto, duplicar a receita pra ficar mais alto, vocês podem duplicar, tá? Aqui como só eu e meu esposo, então não precisa, não tem necessidade de fazer um grandão. Agora vamos desenformar direitinho no prato de bolo. Pronto. Agora vamos colocar no prato de bolo. E tcharam! Que delícia! E agora, a caldinha de morango. E aí... Gente, olhem isso E agora, por último, vamos decorar com moranguinhos Aqui eu vou colocar um morango inteiro no meio E aqui vamos cortar o morango assim, ó Um, dois, três, quatro partes E vamos colocar aqui em cima Só pra fazer um enfeitinho fofinho na nossa sobremesa, ó Como já dá um aspecto mais bonitinho Minhas mãos estão limpinhas, higienizadas E eu tirei o esmalte e cortei as unhas Porque quando eu vou gravar vídeo assim de comida Eu não gosto de estar com unha grande Então, minhas unhas estão limpinhas e minha mão higienizada Pronto, gente Olhem isso Que coisa mais linda Os moranguinhos já estavam lavadinhos também, tá? E assim ficou a nossa sobremesa Pronto, gente Agora vamos cortar essa maravilha Ó, tá bem firminho E olhem isso Olhem Que maravilha Ó Babem nessa calda maravilhosa Gente Que delícia É sério Pronto, amores Vocês viram como que é muito fácil essa receita? Agora vamos experimentar Olhem Isso Gente, isso aqui Sinceramente Eu ainda estou na reeducação alimentar, né? Mas Uma vez ou outra Podemos Meu amor não está fazendo a reeducação alimentar não Que ele falou Então ele pode comer Gente, olha que delícia Bem firminho Hum Hum Gente, está muito diferente do outro que eu fiz O outro é uma delícia Aí vocês façam essa receita Mais delícia ainda Hum Gente, essa calda de morango É hiper maravilhosa Depois eu termino de comer Gente, se vocês gostaram da receita Se inscrevam aqui no canal Comentem Compartilhem o vídeo aí com todo mundo Me ajudem a chegar Pelo menos Já que eu não consegui Porque estamos quase chegando ao final do ano Então eu queria chegar a 30 mil até o Natal Mas Como o ano já está aí Acabando Então não vai dar tempo Se Deus quiser Tomara que sim, né? Vamos pelo menos chegar aos 25 mil inscritos, tá? Conto com vocês pra isso, tá bom? Olha Compartilha esse vídeo aí com a tua avó Com a tua avó Com todo mundo na escola Na faculdade, tá? Por favor Não vou ficar de mal com vocês Gente Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam, comentem Compartilhem o vídeo aí com todo mundo, tá? Me sigam nas redes sociais também Porque sempre que eu vou Gravar vídeos assim Eu deixo um spoiler lá no Instagram Tá bom? Então vai estar aparecendo aqui na telinha Meu Instagram pra vocês E me sigam também nas outras redes sociais No Facebook Pra eu sempre conversar com vocês Aqui no canal Não é todo dia que eu posso conversar com vocês E aí a gente deixa aquele comentário básico Mas aí pra eu ter um contato melhor com vocês No Instagram e no Facebook Ok? Então, ó Vai estar aparecendo aqui na telinha Me sigam lá nas redes sociais, tá? Façam parte dos meus amigos, tá bom? Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui E logo, logo Vem mais novidades aí pra vocês Que eu vou trazer muita gostosura Muita coisa engordante pro Natal, tá? Um grande beijo Até os próximos vídeos Tchau! Tchau!